Música Alexandre Jesus vai marcar, bateu, defendeu, goleiro, voltou pra Vinícius Popó, Alexandre Jesus GOOOOOOOL Do Cruzeiro, Alexandre Jesus o dono da camisa 7, aos 14 minutos do primeiro tempo, Alexandre Jesus colocou lá dentro Parece, o lançamento cumprido, olha a correria, Alexandre Jesus saiu da meta, o goleirão falhou, Alexandre Jesus roubou A meta aberta, Alexandre Jesus bateu, GOOOOOOOL O do Cruzeiro, Alexandre Jesus o dono da camisa 7, de novo Alexandre Jesus, aos 29 O Palmeiras tem a chance, pra diminuir a contagem, atenção A batida, GOOOOOOOL Do Palmeiras Gabriel Silva, o dono da camisa 20 Na marca de 10 minutos do segundo tempo O artilheiro do Palmeiras colocou a bola lá dentro Corta, Giovani Insiste, o Palmeiras, pra fora o tiro Tá o Robinho aí, preparado pra batida O grandalhão Jonathan tá lá dentro, hein Olha só o perigo Parte o Robinho, cruzou no segundo pau Espalma o goleirão Olha a sobra Pedro Acácio, espirrou o taco Robinho vem pra bola Autorizado, cruzamento forte, bora no segundo pau Perigo Hélder escorou pro miolo Guilherme Liberato afastou, voltou pra Robinho No bico da área Mandou de curva Jonathan Bela linha de fundo com um perigo absurdo Tchau 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 Tchau